...não de verminha a tua feira, Maria Maria. Eu me sinto assim, que bom, ó sérvio de Virgem Maria. Mas eu desejava de saber se vinhas por outra vida. Para a vida que eu venho já vou explicar. Eu venho por uma tanta influção, coisas da mocidade. Ah, são coisas da mocidade. Isto queria eu saber, mas nem o que tão bem fala, pertencia ao saber ler. Mas eu não sei ler, nem escrever, nem tampouco tocar viola. Ah, ainda espero de aprender, menina, na teus. Olha, menino, na minha escola não há de tu aprender. Eu estudei a benção de memória para benção. Ai, meu Deus, oh menina. Tens que ir e me falar. E eu pensei tocar para mim cada vez. Ah, mas eu creio sim, que é, me derreito o coração. Mas o que eu não levo em gosto, é que tu me deites a mão. Não, 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 não. Eu a mão não te deite. Ah. Nem ao fato, nem ao rosto. Mas dormir ao pé disse. Ai, 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 ai. O levado da cá em gosto. Pois se o levado em gosto, o levado lá por ti e a tua. A peste rosa que aqui está, é de outros e não é tua. Se é outros e não a minha, indo ao qual te vir a ser. Ah. Vai chamar teus pais a casa, que venham a receber. Ah, ir chamar teus pais a casa, são faldas escusadas, meninas de quinze e anos. Não sabem dirigir as casas. Ai, meninas de quinze e anos, dirigem casa aos seus maridos. Ah. Vós também fareis o mesmo, meninas, casa de vivo. Ah, mas que fala-te tão acertada, meu amor. Vós o disseste. Se não soubeis o caminho, indo-vos o de onde viestes. Ai, o caminho, o caminho vem do seio. Eu venho, sei que eu venho no beijo. Então, toma. Mas não quero ir embora sem cumprir o meu. Se não cumprir os desejais, é porque não quereis. Voltei cá. Para a semana. A que a resposta levareis. Eu, para a semana, não venho. É de estar solas em vão. E eu quero as coisas à força, menina. Quero as com muita paixão. Pudeste o pé na peraíra e não a soubestes habanar. Tivestes um amor na mão e não soubestes falar. Tira-te por essa ginela, carne de edição queimada. Barriga de mosca, freio. Olha que saco enxado. Olha que saco enxado. Toma. Toma. O vinho está a chorar. Nesta rosa que me está, cuida no mesmo bolo. Vai-se embora, seu bolo. Nesta rosa já tem dono. Calha-me, beijo, menina. Eu espi-lhe-me falar. Meninas de 15 e anos não sabem dirigir as casas. Meninas de 15 e anos dirigem casa a seus maridos. Vós também fareis o mesmo menino a 15 anos. A casa de mim. Ah, vamos lá. Bem-vindo, Tiago de Palvaios. Estamos aqui para animar a vossa visita aqui à Armoteca e a Palvaios, não é? Portanto, o espetáculo que nós vamos apresentar hoje chama-se O Namoro. E são três histórias. E o que é que elas têm em comum estas histórias? Têm em comum o jogo do engate, o jogo da obsessão, o namoro, que é como antigamente se fazia aqui no dobro. Estas histórias nós sacamos algumas do nosso romanceiro Trazes Montes e as outras foram recolhidas junto da população mais idosa, portanto, a que tem todo o saber e adaptada por nós a que enviado. Portanto, esperemos que bastem também uma maneira de vocês levarem um bocadinho da nossa cultura, dos nossos produtos e dos nossos costumes. Mas talvez só vamos contar uma história. Uma poca. Quase. É uma história sobre um Deus. O Deus mais jovem e mais diferente do ponto limpo. É esse que Deus começa a fazer brilhos sem autorização do concílio dos teus. O nome dele é Pato. Não sei se conheces Deus. Não sei se conhece Deus. O Pato é o Deus dos vinhos, é o Deus das festas, é também o nosso melhor amigo aqui, às vezes. Mas Pato, por ter a organização para fazer vinhos, ele teve que subir ao topo do Monte Calíris. E em frente a todos os deuses, ele apresenta um bom, vinho tinto ou vinho branco hoje. E disse, meus Deus, este líquido eu chamo de vinho. E com este vinho, eu consigo despertar os vossos cinco sentidos. Zéus, o Deus, todos os deuses, rapidamente vai decidir. E diz, ó Pato, os meus cinco sentidos. Nunca ninguém nos conseguiu despertar. Vás-se a tu primeiro? Como isso que tu chamas de vinho? Hum, não acredito em ti. Mas prova-me lá isso. Então Pato diz a todos, por favor, meu Deus, peguem lá nos vossos copos. Agora vamos sem Deus por um bocadinho e pegarmos os nossos copos, porque o primeiro sem motivo é o topo. Vamos sem Deus por um bocadinho e pegarmos os nossos copos. Portanto, meus senhores, agora então, estamos todos, estamos todos com o primeiro sentido, que é o topo. E agora, todos juntos. Oh, meus Deus! Oh, meu Deus! Vejam esta cor. Esta cor. Você que já falou de lá, que aqui me aplauda. Esta cor. Oh, meus Deus! Oh, meus Deus! Sintam este perfume. Este. Sintam este perfume. Perfume. Hum, 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 hum. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Prova que este neca. Prova que este vinho. Meus neca. Aba esta. E eu não sei o que ele é. Não, não sei o que ele é. Vem, vem. Não, não quero-me fazer mais nada. Não, não quero-me fazer nada. Mas, foi aqui que Zé rapidamente levanta-se e diz, oh, pai. Oh, pai. Já me enganaste? Disteis dos primeiros cinco sentidos. Mas, eu só senti quatro. Pois. E o pai, peça desculpa, meu Deus. Mas, eu esqueci-me. E o senhor não te acionou? Oi, pessoal, meu Deus. Eu sou o meu Kiko. Eu sou o meu Kiko. Vamos lá. Vamos lá. Eu abri com essa mesa, pastor. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?